Música A área governamental da Índia é uma coisa de deixar qualquer um de boca aberta Música Macaco no meio da rua passando, eu tentei pegar pra você, não sei se consegui No meio do trânsito, com tudo acontecendo, e os macacos aparecem, de repente Música Bom pessoal, agora é hora da gente conhecer a Tumba de Humayun É engraçado, mas Delhi tem esse costume, altinha né E aqui em Nova Delhi, na Índia, tem várias tumbas, como essa Nós vamos conhecer uma das mais famosas, vambora Esse lugar está sendo bastante restaurado, olha E a gente tem algumas indicações aqui De como está sendo feito o restauro pelo governo indiano Essa peça, por exemplo, tem pedras preciosas lá em cima Agora realmente, pensar que isso tudo é uma tumba em homenagem a alguém que morreu Olha que legal, que amor é esse né Música O que que está rolando aqui, nesse mausoléu? É isso, é o mausoléu, Tiago? Grande mausoléu, né Dionísio? O que que está aí atrás de você? Falei E ele acabou matando os três irmãos E aqui são as tumbas desses três irmãos Inclusive um sobrinho Porque de repente um sobrinho pequeno Crescesse, poderia ter uma revanche, né Virar atrás dele depois E prendeu o pai numa cidade aqui próxima Em Agra, onde foi construído o Taj Mahal Então esse monumento que vocês viram logo no começo Com Dionísio Foi o início de toda a história do Taj Mahal Inspirado nele Que foi criado e construído o Taj Mahal Pé grosado né? A gente pensar que está num jardim lindo Num prédio tão lindo E isso tudo O assunto fundamental dele É a morte Coisas da Índia Música Aqui é um detalhe bonito do mausoléu também Porque esse lugar é dedicado aos mantras Ou era dedicado, acho que hoje não tem mais Então as pessoas subiam ali Evocavam seus mantras E os pássaros cantando E de repente a Índia é verde A gente vê a loucura de Delhi Nós estamos em Delhi ainda né? Com aquele trânsito louco Com os tuk-tuks, as motos, as bicicletas Tudo acontecendo E de repente você entra num lugar desse No meio da cidade Com muito jardim, muito verde E a Índia é verde E também é cor de terra Tem horas que eu ligo a câmera Para mostrar para vocês algumas cenas Que parecem irreais Agora espera aqui na noite Foi errado? É incrível, elas estão rezando São mulheres muçulmanas É uma prostração E normalmente é para o sentido norte Cinco e meia da tarde Começa a escurecer aqui na Índia A gente está saindo da visita Ao mausoléu Espero que você tenha gostado Dessa visita Se você gostou Agora é só ir até ali Pegar seu tuk-tuk E ir embora Quando você pensar em Nova Delhi Não pense em uma cidade Pense em muitas cidades Dentro de uma só Por exemplo Olha o que tem ali O Templo Lotus aparece No meio desse visual todo aí E é para lá que a gente está indo Bom pessoal, esse templo é muito famoso na Índia Templo Lotus Ele foi construído em 96 Mais de 70 milhões de pessoas já passaram por aqui É um ponto muito procurado por turistas que vêm à Índia Ele lembra um pouco A Opera House Mesma estrutura arquitetônica Vamos lá, vamos visitar Tem que tirar os sapatos E lá dentro tudo descalço Pois é um templo de meditação Bom pessoal, eu não pude gravar lá dentro do templo para vocês Mas... Estou chorando até agora, não paro É incrível como de vez em quando a arquitetura Ela consegue Atingir as pessoas de uma forma tão direta e tão bonita É incrível a sensação de estar no templo Que lembra a flor do lótus Que é um símbolo tão forte na Índia Mas a energia de dentro do templo é muito, muito interessante As pessoas fotografam aqui fora Para levar de lembrança esse momento Para mim, um dos momentos mais fortes até agora da viagem Eu lembro de ter sentido uma emoção muito parecida Quando eu visitei a Espanha e Barcelona Eu fui na Igreja Sagrada Família Que eu mostrei para vocês aqui no casa Uma emoção bem parecida Mas difícil de explicar Pena que eu não pude gravar Porque o teto do templo é maravilhoso A gente se sente realmente dentro de uma flor Se dentro de uma flor tivesse energia, dê flores sempre Tchau Fui